Olá pessoas, estamos aqui para mais um episódio, tá? As fitas, aqui são as músicas originais do jogo, né, pro jogo. E aqui são as músicas, né, temáticas, tem Tecnomy, Menator, Rebeliel, né, The Man Who Sold The World, tem tudo a ver com esse jogo. Mas eu comecei aqui porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Cadê? Aqui, interrogatório do Hewie, tá, dois, tá aqui. Snake, você finalmente veio. Só, não recorde isso, ok? Não recordo nada. O que é isso? O que eu estou dizendo, fica entre você e eu. É sobre a arma para superar o metal. Você conhece um pesquisador chamado Clark? Ele trabalha na indústria de biotech, verdadeiro, avançado. Ele trabalha na indústria de biotech, mas recentemente, ele também entrou em pesquisadores genéticos. Não ouviu de ele. Então, o que você conhece sobre clonagem? Eu acho que já ouviu suficiente. Espera aí, isso é importante. Clonagem permite você criar uma cópia genética de um organismo. Você pega o núcleo de uma das células de um dos seus céus, e você o troca com o núcleo de um gato desfertilizado de um outro membro da mesma espécie. Eles começaram a trabalhar com plantas, mas desde então, eles tiveram sucesso com outros organismos, incluindo mamães. É uma área pesada para muitos lugares agora. Corporações, universidades, grupos de pesquisas. Não há uma quantidade de cientistas que sejam famosos e patentes seus trabalhos, com a moralidade tomando um sede. Isso é um pouco fora do seu campo. Isso não tem nada a ver com minha pesquisa. Mas eu pensei que seria de interesse para você. Clonagem, e Dr. Clark, eu quero dizer. Vamos lá. Agora, isso é realmente algo muito classificado. Mas eu ouviu que uma empresa americana de biotech-sefaccia de sucesso de uma pessoa humana. O que mais, aconteceu há mais dez anos atrás. E o pesquisador de trás dele foi Dr. Clark. Você nunca ouviu de ele? Eu não conheço muitos médicos. Esse Dr. Clark é um gôo completo. Até mesmo para outros no seu campo. Sua idade, onde ele vem. Isso pode não ser o seu nome real. E eu não posso nem dizer para certeza que ele é um ele. O empreendedor de Clark, ATGC. Sua empresa motto é Embracar suas esperanças, preservar talentos. O que isso tem a ver com mim? Cipher. Dr. Clark trabalha para ATGC. E eles têm conexões com DARPA. Cipher não poderiam funcionar sem a rede de comunicação que DARPA tem construído. Quer dizer, Cipher tem que ser parte do pentagon. Ou pelo menos, os dois estão se juntados na frente. DARPA é uma força de condução atrás de clonagem humana. É um projeto de prioridade bastante alto para eles. E esse Dr. Clark? Alguns dizem que ele é um jogador pivoteiro em Cipher. Mas isso não é tudo. Cada núcleo de celos em um organismo contém a informação genética para aquele organismo. Pensar de isso como um brilho para a vida. Clark parece que está trabalhando com a forma de decodir essa informação e re-arrange-la à vontade. Se você pudesse fazer isso, isso significaria ser capaz de desigir humanas para os seres humanos específicos. Você acredita isso? Acontece por um momento que isso é tudo fato. Um homem dos seus talentos. Se sua informação genética morreu com você, isso seria um perigoso perigoso para a humanidade. Mas o que se a humanidade pudesse preservar você para as próximas gerações? Por clonar você? Ok, enough. Eu entendo a ideia. Olha, eu sei que isso é uma razão de indústria, mas essa arma para superar o equipamento de metal que eles estão desenvolvendo na África, eu acredito que é algo que usa essa nova tecnologia. Falando como um cientista de pesquisa, isso me enxame a dor. Isso é o que vem de você. Se os genes servem como nosso brilho, então eu pergunto se incluem um impulso que nos empolgam o design. Você pode imaginar isso? Genes encodadas com informação que quer os seus filhos decodá-lo. A vida em si mesmo colocando a direção da nossa próxima evolução em mãos de cientistas? Eu acho que seria uma verdadeira arrogância para acreditar isso. E ainda, isso poderia ser o que cifres depois. Eu acho que você está brilhando o errado. Mas isso foi uma história interessante. Isso faz um bom filme. Você tem que acreditar em mim. Onde você ouve tudo isso, de qualquer forma? Onde? Eu apenas ouviu isso em pedaços e pedaços enquanto eu estava forçada a fazer essa pesquisa para eles. Certo. Espera um minuto. Olha, eu quero te ajudar. Eu quero ser de serviço aqui. Eu estou riscando minha vida com isso. É isso? Talvez é hora de trazer alguém para a conversa. Não, não ele, não o Ocelot. Você não pode fazer isso. Para quem não sabe, os Genome Soldiers, que são os inimigos do Metal Gear Solid 1 lá, né? O do Playstation 1, eles são justamente isso. São soldados aprimorados geneticamente. Então, está aí. O grande plot, né? Do primeiro Metal Gear, está explicado aqui. Ainda falta 20 minutos. Eu queria saber por que eu não tenho unidades para fazer. A base externa ainda não liberou. Deixa eu ver se ele liberou mais coisa aqui. Não. Eu preciso... A plataforma médica eu preciso deixar no máximo, que é o importante. E esse aqui. As outras dá para ocupar depois. Mesmo assim é um saco. A plataforma externa vai liberar depois. Vamos ver aqui em Desenvolvimentio. Cadê lança-granada? Isso. Ó, a lança-granada, você tem que estar pelo menos essa versão aqui, tá? Você vai falar, nossa, mas o que você tudo isso precisa, gente? O que é que precisa? Vocês vão ver por que logo, logo. Deixa eu ver se liberou as outras. Não. Nossa, só falta 3 níveis para liberar essa daqui. Essa daqui é melhor, tá, gente? Por isso que eu quero ela. Deixa eu ir fazendo aí. Vamos lá. Eu estou fazendo aquela ali porque a mira dela é melhor. Economia da guerra. Vamos lá. E aí Vamos lá. Primeiro que as missões secundárias eu passo em off porque não tem necessidade nenhuma a gente fazer no principal aqui, né? Cara, missão insuportável. Insuportável aquela missão anterior. E aí e aí . 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 I-ranking CFA official in charge of supplying weapons to UNITA. The target stays at Nova Braga Airport. Head to the airport first. Head to the airport first. Be careful, Eddleera boss. O que é isso? O que é isso? Durante a noite, tá? Apaga a lanterna do carro para dificultar você ser visto durante a noite, tá? Mas de caminha, tá? É você... Quando for fazer missão... Nós temos uma emergência. Uma outra base está sob ataca. O inimigo está sobre uma das nossas plataformas e eles estão mantendo alguns dos nossos estafios hostages. Se nós não fazemos algo, eles tentam descer com nossos homens. Nós vamos ter perdido alguns dos nossos melhores poderes. Boss, desculpe essa plataforma. Isso é uma corrida contra o tempo. Para todos nós. Vámos nessa missão logo, Boss. Ótimo, você conseguiu. Eu enviaste a informação para a sua tela. Esse é o local do target previsto. Desculpe o local do target previsto. Esse sistema de invasão e invadir é um saco. O que você pode escolher? É uma coisa que eu vou escolher. O que você vai薄ar... Não, então vai liberar a base externa. A base externa serve para você não só melhorar seus personagens, seus soldados e tudo mais, mas também para você ganhar mais recursos. Infiltrate a plataforma sob o controle do inimigo e eliminem o seu comandante. O momento em que eles perderem o seu comandante, vamos entrar e supressar os restos. Os inimigos levam alguns dos nossos estafes, e estão tentando matar os inimigos se eles estão atacados. Você não pode confiar no apoio de nós desta vez. Qualquer coisa que fazemos pode ser visto como um ataque. Boss, me desculpe. Eu não acredito que eu deixei um inimigo em direto debaixo do meu nariz. Mas uma coisa é certeza, eles vão pagar por isso. Isso aqui é a introdução ao modo multijogador do jogo, tá? Vamos lá. 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 Você vai retirar ele. CP, isso é Delta III. Alô, ele tirou alguém de fora. Isso é possível um intruder. Deve eu investigar? Não há problema. Isso é CP. Entendido. All-fair teams check your surroundings. Faltar os intruders. Out. Eliminate the enemy PF Commander. We need to take back that platform from them. Once the commander's gone, his unit will fall apart. Recebe o target's predictive field of movement to your eye droid. Along with his VI. Take a look. Talk. Subjeto em português, deixe os restos para nós. Estou na outra plataforma. Ele está chegando também. Peguei isso. Ele está chegando. 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 Do outro lado, do outro lado... Thanks, huh? They're strong enough. Couldn't make for a nice shortcut. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! What the hell?! Vamos lá. C.P. This is Ula Ford. We are in gunfire. On no location. Over. C.P. Understood. All units, be on alert. Out. You're going to extract him. Good thinking. We'll make him squeal till he's paid his due. Atenção hostile force. We have eliminated your commander. Escape is impossible. Lay down your weapons immediately. Surrender now. You will not be fired apart. Atenção hostile force. Bawara, né? O somzinho de... De fone. Atenção hostile force. Missão completa. Boss. Boss. We figured out who that enemy commander was. He was on the staff at Mother Base 9 years back. Despite surviving the attack, he broke off from us and spent his years terrified that a cleanup squad would come after him. The isolation screwed with a sense of loyalty. A rumor, source unknown, had him convinced that the attack 9 years ago was orchestrated by you yourself. That big boss sold out his comrades to hide from the world. He thought that's why you weren't at the base that day. He was so desperate to take us down. He built up his own PF, copying us in every way. His idea of the perfect revenge. But in the end, he was just a victim of disinformation. I'll leave you to decide how to deal with him. Now we can do... Missão de base externa. 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 Para conseguir o máximo de habilidades de um amigo, precisamos dar o certo ordem para a situação. Cade ele? E aqui, agora, nós temos as coisas aqui, só que a base externa, ó, dá pra gente comprar agora outras bases, tá vendo? Então dá pra gente comprar aqui. Com a moeda que você tem do próprio jogo mesmo, né, ó, eu tenho 2.000 e pouca, dá pra você comprar. Aí, você pode subir de novo, ó, o nível dos negócios. O que eu recomendo? Você vem aqui, ó, e comprar, né, algumas aqui com o dinheiro que você tem. Comprar aqui. Pra farmar esse dinheiro, tá, é jogando, tá, você tem que jogar o modo online. Só que com 3 bases aqui, você consegue fazer tudo que precisa, tá. Se você ganhar uma, aí eu comprei mais duas, ó. E aí já dá pra você fazer os bagulho aqui e melhorar, tá. Fica assim, mano, eu caguei. Caguei litro isso aqui, né. Tem que ficar infiltrando lá, é bem chato isso aqui, velho. É não mesmo. Tá. E aí, com isso, ó, você vai ganhar muita coisa. Beleza. Aí, a missão vai tá aqui pra gente fazer, tá. Eu acho que não cabe num vídeo só. Será que vai caber num vídeo só essa missão? Vamos tentar, vai. Parceiro. Direito. Tô quase no máximo com o Didi, aí depois eu subo a Quiet e por último eu subo o Cavalo, porque o Cavalo é o mais chatinho de subir. Não pode deixar ele tomar dano. Nossa, é bem chato isso. Aqui tá tudo certo, né? Vamos lá. Aí, essas bases aí que a gente libera, elas vão ganhando ponto, né, elas vão tirando ponto. Eliminar o CFA oficial em charge of supplying weapons to Unida. O target está no aeroporto Nova Braga. Fique para o aeroporto primeiro. Opa. Opa. Eu tô errado. Esse aqui não é difícil, tá. Essa missão é bem simples. O maior problema mesmo é você conseguir conseguir fazer algumas funções aí no navio. Acho que eu vou segurar o navio pra fazer depois. Seja cuidado lá embaixo, boss. Animal. Burrão. Esqueci do Jeep. Opa. 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 Você sofreu. Ele sofreu. Ele é muito legal. Olha só. Agora vai liberar a câmera de segurança. E planejando-se cuidadosamente antes de ir embora. É uma câmera de segurança, não se encontre. É uma câmera de segurança. A câmera de segurança? Boss. Nós recebemos a palavra que o armário do Inspec Nova Braga está no caminho. Uma vez que o chopper chegará, eles estarão atingindo os equipamentos junto com o target. Deixe ele trazer o target para a sua linha de fogo. Talk. Tchau. Isso é um avião de inimigo. O chopper chegará em qualquer momento. Cuidado. Escreva-se. A câmera de segurança. A câmera de segurança. Ah, é como eu quero pegar o Metal Gear só de um para trazer para vocês, cara. É um jogo escuro. Tem um chopper que está atingindo. Ele deve estar atingindo o armário do armário. Tenha seus olhos nisso. Nosso intel sugere que o target vai deixar o país com o armário do armário depois da inspecção. Pegue-o antes que isso aconteça. Ele deve ser o armário do armário do armário. Ele deve ter atingindo o objetivo. Parece que o armário-deleiro vai patrolar para as forças de segurança. Tenha certeza de que você não se encontre de cima. O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?